O que é a poeira se devolve, não conta o golpe de pó Oi sim, sim sim, oi cambá Oi na roda de magueira, só não sei o seu valor Oi sim, sim sim, oi cambá Oi daí lá e lá Oi lê lê Oi lê lê Oi lá e lá e lá Oi lê lê Oi lê lê Oi lê lê Oi lê lê Olelé, 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 olelé Berimbau, Berimbau, Berimbau Só que a angolinha me engana Berimbau, Berimbau, Berimbau Acabaço o arame um pedaço de pau Berimbau, Berimbau, Berimbau Toda noite toca o Berimbau Berimbau, Berimbau, Berimbau Acabaço o arame um pedaço de pau Berimbau, Berimbau, Berimbau O meu Berimbau, ele é genial Berimbau, Berimbau, Berimbau Acabaço o arame um pedaço de pau Berimbau, Berimbau, Berimbau Lembra eu lembra, lembra do barro vermelho Lembra eu lembra, lembra do vermelho bar